E aí Vamos na caçada? Tô aqui na frente na safe, tem que esperar eles Bora, boa Eu acho que dá né? Tá bom, vamos dar uma vez aqui Falkan 3-0, good copy UAV beginning flyover Got an enemy! Meio scooter dele UAV is out of fuel, returning to resupply Pular, hein? Uhum Ali, ali, ali Tem shield, tem shield Bora que seis Olha, olha o gás Chegou do time, chegou do time lá dentro Entrou no turno, entrou no turno Uhum Uhum Friendly dropback, headed your way Tem um, foi tudo não Mas foi, nossa Aí pode Tem maçã no centro É Não sei de onde que é Aqui ó Vou por cima de mim aqui ó Olha ele ali ó, vou marcar para você Marquei, marquei, marquei Pega as costas dele Valeu valeu Tô de boa agora Tô com medo Muita grana mano Vamos passar nessa loja aqui A gente compra um Selfie cada um Bora Na verdade compra um Vant Ou então um ataque de dispersão Que eu te dou dinheiro pro seu Selfie Não é melhor você comprar o Vant? Eu vou comprar também Eu vou comprar, eu consigo comprar dois Selfie e um Vant Tem um Selfie Opa, tem um Vant O dinheiro aqui ó Tem cara Superstore Tem cara Superstore Vou passar pela esquerda mano Não vou correr aberto não Tem cara Superstore Você tem outro Vant? Tenho Deu uma da outra aqui já então tá Beleza Friendly Recon online This is Falcon 3.0 Good car, UAV beginning flyover E aí Uh 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 Têm um cartão da gente mano Uh 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 Não, está indo para a esquerda Vamos atravessar aqui lá ou não? É o carro esquerdo, cuidado Desceu Está no bombeiro Eu vou botar dois C4 nesse caminhão aqui Espera aí Nook Subta, Jovem Susta, viado Está mirando lá, tá mirando lá Está mirando mais? 烘 Está na torre? É oia Lindo Estão no AC-4 de novo. Estão no AC-4 de novo. Pega lá. Peguei. Você tem gás em abertura. Aperte a zona de relocate. Estão no AC-4 de novo. Está aqui, velho. Espera aí. Está em cima? É tarde para a casa. Está em cima. Espera aí. Vamos atravessar? Você tem coisa aí? Entrou aqui. Aperte a zona. Pronto. Aqui, a casa tem. Vai entrar lá? Não, não, não. Não mais passei. Está bom aqui, coleguinha? Está bom. Está bom. Está bom. Tá bom Tchau, você viu que soltaram uma C4 aqui perto? Não vi não Aqui em cima eu acho Aqui em cima soltaram uma C4 Tô escutando tiro Caralho Lá em cima Lá em cima Lá em cima Tem um inimigo Alguém precisou de aero-strição, se acertar Desceu pra direita Talvez aparece aqui Talvez aparece aqui Talvez aparece aqui Caralho Caralho Cadê esses caras? Não sei velho Tô escutando correndo Não Não era eu não Pode ser Não é você não Caralho Caralho Relocando 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 Não importa Não importa E Caralho Não importa Não importa Não importa Não importa Acabou, tava tomando tiro dali, né? Tava tomando tiro ele? É, naquela direção ali. Na direita? É. Tem que ficar ligeiro com esse avião, né? Ali em cima, ali em cima, ali em cima. Tem visão dele? Não. Agora eu tenho. Derrubaram ele, derrubaram um. Tá, eu tô de olho no... O gás está indo. Filho ali que atraso, mano. Boa, mano. Boa. Mano, mas tem gente atirando nele. Beleza, beleza. Da esquerda. O cara ali que eu matei, não sei de onde tava tomando tiro, mano. Só sei que ele tava escondendo da árvore e tava sem shield. Ó, tem gente aqui em cima. Tomei nas costas, tomei nas costas. Olha, 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 olha. Vindo do gás, é, vindo do gás. Olha o azul. Pera aí, tá bom. Boa. Cuidado, cuidado que tinha aqui na esquerda, mano. Beleza, eu vim. Aqui em cima. Olha o cara aqui, ó. Nossa, tá louco, tá louco pra caralho, velho. Quase sem shield. Correi, mas não foi direto. Tem outro, tem outro. Não. Boa. Tinha uma máscara aqui, mano. Peguei já. Bora. 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 Delegacia, dois. Enemio localizado. Vai ali pra caralho zoom. Vai aparecer aí na frente. Tô vendo. Nossa, derretiu o shield do cara, mano. Os dois eles estão ali naquela garagem. É. Tirei o shield do outro. Tirei o shield do outro. Nossa, derretiu o shield do outro meio valeu. Se forrigida, já vamos. Ok. Ó. Tá aqui, ó. Tem um killed de um? irmoranto. Linda, mano. Agora era difícil. Tô tirando a gente lá de cima, velho. Vamos que fui esquerdo aqui. Vamos, vamos. Eita, tô tomando tiro. Ah, é lá da frente. É da frente, é. Merda. Dá pra voltar, né? Já consegui. Olha pra onde o reizinho foi parar, mano. E quantas caixas são. Agora é a hora do Zecazinho brilhar, ele toma um c**. Pior. Dois aqui, ó. Dois aqui, ó. Um. Tá bem escuro. Obrigado, Dalton. Back to work. Foi isso? Não sei. Acho que foi uma das T4, nem que estuda. Esse cara tinha máscara. Eu não vesti uma máscara. Não vai, volta não, viado. Vamos embora. Vamos embora. Tô sem máscara agora, velho. Vamos entrar aqui Não, não quero entrar em casa não Olha ali, tem na amarela ali O cara ali Segundo andar? Aham Estou vendo Vem Mandei o Dead Silence aqui Eu vou tocar uma C4 mais cima Derrubei um Derrubei um Estou em, estou em, estou em Tem mais? Eu sei o Ribeiro Está em cima ou embaixo? Está aqui, não está defendendo aqui em mim ... ... 5 a esquerda Gas está indo para dentro. A nova zona de segurança Veja as flancas Desce, 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 rato. Matou? Matou. Ganhamos, velho. Ai, meu Deus. Você é o selfie dele na cara dele. Ai, ai, ai. Você passou a ser boa, mano. Boa, boa pra caralho, na verdade, velho. Pô, o cara meteu o burro, mano. Mas mandamos muito essa partida, velho. Você é louco, velho. É, o fato é que a gente tá aqui no maldito da parte, nem dá pra ouvir os caras chorando, velho. Boa, 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 boa Boa, 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 boa Não sei se... Não é?